Meus amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eder William, reitor do Instituto Bíblico Etnos, e com alegria estamos iniciando mais uma live nesta importante data, que é o dia 20 de junho de 2020. Nós estamos já recebendo aqui a tia Aninha, ali da editora Betel, que trabalha no Ministério do Ensino, já está conosco, bem-vinda. Nós somos aqui de Colombo, região metropolitana de Curitiba. O nosso presidente é o pastor Dr. Davi II de Souza, Ministério de Madureira. E em instantes eu estarei recebendo aqui na minha live a minha convidada especial, que é a missionária Sara Regina Cruz. Opa! Paz o Senhor! Já está mandando aqui a paz a tia Aninha. Deus abençoe, muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco nesta live. Então, como estou dizendo a todos e a todas, o Instituto Bíblico Etnos está oferecendo uma série de lives com a temática evangélicos pós-pandemia. Hoje eu estarei recebendo, daqui a pouquinho, a missionária Sara Regina Cruz, falando sobre cultura judaica no Novo Testamento. O Instagram fornece 60 minutos e esse é o tempo que nós estaremos aqui, então, fazendo a live com a nossa convidada. Permitindo Deus, amanhã, domingo, dia 21 de junho, às 22 horas também, eu estarei recebendo aqui a missionária Leia Esbeluti, esposa do pastor Josias Esbeluti, também do Ministério de Madureira, Campo do Independência, que é aqui de Curitiba, capital do nosso estado do Paraná. O tema de amanhã será sobre o ministério infantil e a relevância desse ministério dentro das nossas igrejas evangélicas. A missionária Leia Esbeluti, ela tem uma vasta experiência dentro desse contexto de trabalho com crianças e ela amanhã será instrumento de Deus para nos abençoar aqui na live sobre este assunto que precisa ser valorizado pelos pastores, pelos pais, enfim, por todos aqueles que estão envolvidos com os nossos pequeninos. Acabou de entrar também aqui a Olga, que é a nossa tia, lá de Santo André ABC Paulista, bem-vinda, tia Olga. Silvana Aparecida, nossa aluna com seu querido esposo e família, também ali de São Paulo, também a Arruda. Aqui a Arruda, eu estou achando que é a irmã evangelista Rosane. Se for a irmã Rosane, esposa do pastor Eden, me confirma aí para eu não cometer nenhum equívoco, ok? Irmã Rosane. Alan Carlos da Silva, bem-vindo, já está entrando conosco também aqui. O Agnaldo Pereira também já está entrando. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos irmãos, eu estou aguardando a missionária Sara Regina Cruz entrar aqui na live, que eu já vou adicioná-la, mandar o convite, e ela vai bater um papo conosco sobre a cultura judaica no Novo Testamento. Enquanto isso não acontece, eu quero chamar a atenção de você, porque aí no rodapé do seu Instagram tem um aviãozinho que você pode estar enviando um convite para os seus amigos, que é o direct do Instagram. Então você clica no aviãozinho e você manda a mensagem convidando os seus colegas, amigos, para participarem da live conosco. A Tia Ninha está dizendo um abraço ao querido pastor Davi, família. Tia Ninha, certamente nós vamos transmitir ao nosso querido pastor presidente Davi II o abraço fraterno que a senhora está transmitindo a ele e também a sua família. A missionária Sara Regina acabou de entrar. Serva de Deus, já viu? Deixa eu ver aqui, tem mais um recadinho. Amém, pastor. Sou eu, a evangelista Rosane. Ah, ok. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, missionária. A paz do Senhor Jesus, pastor. Shalom, shalom. Shalom. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande recebê-la. Eu e a Leila estamos assim, deveras, muito felizes pela senhora ter aceito o nosso singelo convite. Ô, pastor, é um prazer, uma alegria. Eu que agradeço o convite. Sabe quem está conosco aí na live? A Tia Ninha, que a senhora vai fazer live com ela nos próximos dias, não é isso? Isso mesmo. Eu ia deixando um recadinho para ela aqui agora. Muito prazer. Eu tive a alegria de conhecer a Tia Ninha por meio da minha mãe, né? Por intermédio da missionária Sandra. E, nossa, foi um encontro de Deus. Porque nós somos trabalhadoras do mesmo reino e amantes do mesmo propósito. Temos o mesmo propósito. Amar Israel. Aqui o endereço Sandra Regina Lopes é a sua mamãe? Sim, senhor, pastor. Missionária Sandra. Então, quero mandar a missionária Sandra, que é a coluna, uma das colunas do Campo do Cajuru, que muitos anos trabalhou com a saudosa missionária Maria do Monte, missionária Sandra, uma serva de Deus que merece o nosso mais profundo respeito e reconhecimento. Ela vai fazer uma live comigo no próximo mês, e nós vamos conversar sobre a importância do círculo de oração. Sua mãe tá importante, viu? Sua mãe tá importante, viu? Mas ela é. Eu tava dizendo pra Tia Ninha, Tia Ninha, um beijo no teu coração, ok? Tu és uma mulher de Deus, foi um prazer pra mim te conhecer. Mas eu dizia pra Tia Ninha que tem lugares que eu vou que as pessoas me chamam de a filha da irmã Sandra. Até hoje. Eu não sou a Sarah, eu sou a filha da missionária Sandra. Mas com muito prazer, Deus sabe. É, mas hoje a senhora já tem identidade própria. Hoje a senhora não tem mais sombra, não anda na sombra. Hoje a senhora, Deus tem lhe levado por caminhos e patamares elevados. E amados ouvintes, queridos internautas, a missionária Sarah Regina Cruz. Como que a senhora quer que eu te chame? Sarah Regina ou Sarah Regina Cruz? Sarah Regina, Sarah, tá muito bom. Quando eu coloco o meu nome nos convites, até eu disse pra Tia Ninha, né? Tia Ninha, é quase uma live a três. É? É quase uma live a três, né? Tia Ninha ali participando. Eu peço pra colocar Sarah Regina Cruz, porque nós temos muitas amigas aí, também pregadoras da palavra do Senhor, de outros estados, então aí o sobrenome destaca bem, né? Mas pode me chamar de Sarah, pastor. Tá ótimo. Olha só, a Tia Ninha trabalha com o Departamento Infantil, na Editora Betel, tem feito um trabalho extraordinário em nosso Brasil, pela Nação Madureira. E amanhã, eu estarei recebendo aqui na live, às dez da noite, a missionária Léis Bellucci, que tem um trabalho tremendo com crianças. Vamos amanhã falar na live sobre o Departamento Infantil, dentro do contexto evangélico. Hoje o tema da missionária Sarah Regina é sobre a cultura judaica no Novo Testamento. Mas antes que a gente comece a colocar aí o assunto em pauta, eu quero mais uma vez aqui pedir aos internautas, Maria e Valdir, acabou de entrar, Deus abençoe, bem-vindos. Olha, missionária Sarah, conforme o pessoal for entrando, se ela estiver falando, vai cumprimentando o povo pra gente fazer uma live bem informal, bem relax aqui, pra gente poder interagir com os internautas, que isso é muito bom. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação durante a live aí, fiquem à vontade. Outro sim. Pessoal, aí no rodapé do Instagram, eu já falei, mas eu tenho que repetir novamente que alguém tá entrando agora. Tem o desenho do aviãozinho. Se vocês clicarem no aviãozinho, vocês vão mandar um direct pra sua relação de amigos do Instagram, convidando eles pra participar da nossa live. Então, se assim vocês desejarem, nós ficaremos agradecidos. Missionária Sarah Regina foi convidada pra falar desse tema porque Deus deu a ela um amor muito grande pelos estudos da cultura judaica. Para quem não conhece, daqui a pouquinho ela vai fazer a apresentação, mas é uma serva de Deus que o Senhor tem levantado para o Ministério da Palavra, mas dentro da exposição bíblica, quer seja pregando ou ensinando, a missionária Sarah Regina, Deus tem dado a ela uma qualificação na palavra, sobretudo nos assuntos que envolvem a cultura judaica. Então, nós vamos hoje trabalhar com a cultura judaica na perspectiva do Novo Testamento. Ok? Então, peço que os internautas entendam que nós temos pouco tempo porque o Instagram, ele coloca um reloginho, deixa eu colocar aqui para ver quanto tempo, eu já botei aqui o cronômetro, o Instagram me diz aqui, missionária, que já passou nove minutos, então a gente tem 51 minutos. Vamos correr então. Primeiramente, eu peço que a senhora de uma forma introdutória, gaste aí uns cinco minutinhos, mais ou menos, falando sobre a trajetória da sua vida cristã, como ocorreu a sua conversão e consequentemente, como que foi a sua chamada para o Ministério da Palavra. Amém. Bom, vamos lá. Sou nascida em berço evangélico, lógico, filha de missionária Sandra, Miss Sandra, os que estão aqui participando da nossa live, a conhecem muito bem, a minha mãe tem uma história muito honrada e eu louvo ao nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Passamos alguns anos no Ministério de Madureira, eu digo que foi o meu berço, eu fui embalada por Miss Maria do Monte, né, veja que, qual foi a minha escola pentecostal, fui ovelha, lógico, do pastor João do Monte, ele que fez o meu casamento, eu sou casada há 23 anos com muita alegria, e nós servimos ao Senhor não em épocas de facilidade. Nossa vida, a minha irmã Esther, Esther Olegário, que é esposa de pastor, missionária, pregadora, enfim, escritora, ela sempre diz que nossa vida foi forjada a ferro e fogo e de fato foi e Deus seja louvado pelas experiências duras, duríssimas que tivemos na nossa vida porque somos barro, barro trabalhado pelas mãos do oleiro. Enfim, pastor, acho que o meu primeiro convite, se eu disser a minha idade, aqui vou ficar um pouco constrangida, mas isso já tem muito tempo. O primeiro convite que me foi feito para ministrar a palavra do Senhor foi feito por uma amiga queridíssima, a pastora Dalva, que também, ela está sempre nas minhas redes sociais, ela é uma pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, eu tinha 19 anos de idade, mas o chamado para o Ministério da Palavra é algo que você sente com muita naturalidade porque eu era ainda uma adolescente e eu amava ir para o meu trabalho com 16, 17 anos de idade meditando na palavra. Eu tenho contato com a Bíblia Sagrada desde os 12 anos de idade e hoje eu testemunho, eu sou uma incentivadora para que as pessoas leiam a palavra porque eu dizia assim, às vezes a minha angústia era tanta, pegava a palavra, abria ali, eu dizia, nossa Senhor, eu não entendi nada, mas nossa, eu já estou melhor. O meu contato com a palavra do Senhor não foi via estudo teológico, foi para alimentar a minha alma, foi como um socorro. O meu primeiro contato com a palavra foi porque eu queria crescer como pessoa, mas eu queria aliviar o sofrimento do meu coração. Eu sei por experiência o quanto a palavra cura, eu sei da veracidade da Bíblia Sagrada porque eu experimentei Hebreus 4,12 porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Então a minha vivência com a palavra vem da adolescência. Na minha adolescência, na igrejinha onde congregávamos, eu fui convidada para ser líder dos adolescentes. Então, lógico, eu era uma adolescente líder de adolescente, ali eu comecei, fui professora de escola dominical muitos anos, assim como muitos crentes começam a sua trajetória dentro das igrejas evangélicas e foi muito especial. Agora, pastor, eu passei um tempo de muitíssima dificuldade, muita dificuldade, de forma que eu não tinha recursos, condições de comprar um livro, 10 reais para mim era uma fortuna, eu não tinha condições. E quando eu fui fazer um primeiro curso teológico básico, foi um presente. Na verdade, eu ganhei do meu pastor, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, eu já estudava há muito tempo a palavra do Senhor sozinha. O meu pastor me presenteou com um curso e eu jamais vou esquecer isso. Foi a primeira oportunidade, o primeiro contato que eu tive com um básico teológico, né? E foi maravilhoso, foi maravilhoso. mas eu nunca perdi o ânimo e o incentivo para estudar por não ter recurso ou por não ter dinheiro. Um dia, já casada, eu não tinha ainda os meus três filhos, isso deve ter uns 15 anos ou mais, uns 18 anos mais ou menos, isso, uns 18 anos, eu comprei fiado, pastor. Eu gosto de contar esse testemunho porque há muitas pessoas que colocam a desculpa na falta de recurso para não estudar a palavra, mas eu comecei a estudar a Bíblia Sagrada sem ter um real de recurso. Hoje eu agradeço muitíssimo às gerentes das livrarias que me concedem descontos e que podem nos ajudar a gente poder ter aí uma biblioteca, mas eu não tinha. E eu comprei fiado uma Bíblia de estudo à aplicação pessoal. Creio que Deus me direcionou na conta porque a aplicação pessoal que eu acho que ainda tem uma Almeida Revista Corrigida, por isso eu me acostumei com o texto da Almeida e gosto muito, eu tinha tudo decorado da Almeida. Quando eu quis mudar a minha tradução eu tive dificuldade, quando eu quis passar para a atualizada. De tanto que eu amava a nossa querida Arque, que eu acho que é a mesma tradução que leva à Bíblia do culto. Então eu peguei aquela Bíblia de estudo aplicação pessoal e fiz uma oração. Eu disse, Deus, eu não tenho um professor, eu não tenho um livro, eu não tenho nada em ninguém. Me ensina. e isso tudo muito antes de eu ter a oportunidade de fazer um cursinho básico em teologia. E foi realmente maravilhoso porque ele foi o melhor mestre e olha o pastor que ele me ensinou. Eu sou uma incentivadora para que as pessoas estudem e leiam a Bíblia Sagrada e quero dizer ainda, o pastor é uma infinidade, bem, o pastor é um doutor na teologia e o pastor pode concordar comigo a infinidade de Bíblia Sagrada de comentários de enciclopédias que nós temos, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem aí um aumento nas obras teológicas, a gente também corre o risco de ter um povo analfabeto na palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós porque nós temos hoje Bíblias que elas sozinhas são um curso teológico básico e a gente não pode perder a oportunidade que Deus está nos dando ou vai chegar um tempo que essa liberdade não vai mais existir. Pois bem, então, depois de algum tempo já de estudo na palavra é que eu fui fazer o meu primeiro curso básico teológico e nunca, já tive momentos de desincentivo até um dia que eu estava com uma, outra tradução que gosto muito, uma King James atualizada aberta, alegre e feliz porque eu ia ministrar pregar a palavra e de repente começou a me dar uma tristeza e eu falei assim Senhor, que triste a gente estudar para um povo que não quer ouvir a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo me disse algo e eu quero deixar como testemunho e ele me disse assim não se entristeça filha porque está chegando o momento em que aquele que tem lhe será dado e aquele que não tem até o que não tem vai ser tirado. Então, tudo que você pode fazer de investimento acerca do estudo da Bíblia Sagrada é o teu tesouro e ninguém tira de você. Nós estamos vendo a liberdade ser cerceada e daqui a pouco vai chegar na Bíblia Sagrada. E aí que 50% de quem diz que conhece a Deus vai correr pedindo para os outros 50% me dá do teu azeite e não vai mais ser possível. Estamos caminhando para o cumprimento da palavra do Senhor. Por fim, eu acho que o pastor queria saber disso, já passou muito de cinco minutos. Um dia me deu vontade de estudar um dos idiomas da Bíblia Sagrada, queria fazer o grego e encontrei um amigo muito querido que hoje mora em Atlanta, amigo do meu esposo, Bartolomeu Marques Peixoto. E ele me disse assim, isso já também há anos, Sara, você merece estudar o hebraico. Eu falei, sério? E ele me deu o nome da minha primeira morada, Dona Vanja, querida, que é daqui de Curitiba, uma senhora já, e eu procurei a Dona Vanja, a Dona Vanja me disse assim, Sara, eu preciso de quatro pessoas para formar uma turma, eu tenho três que me procuraram você a quarta. Glória a Deus. E ali eu comecei o meu contato com o hebraico e não parei mais de estudar, com toda certeza, me apaixonei. Quanto mais eu conhecia o idioma, mais conhecia a cultura e, enfim, pastor, é muita história para contar em um breve tempo, mas tudo na minha vida se abriu. tudo, 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 tudo. Desde o conhecimento da Bíblia Sagrada, um conhecimento pessoal também, descobri coisas em mim que eu não conhecia, até a possibilidade de ir a Israel e tudo se ampliou na minha vida a partir do conhecimento do hebraico, não tenha dúvida, foi maravilhoso. Não sei se eu consegui responder o pastor, mas vamos lá agora. Já está entrando aqui conosco Janaína, o Lucas Evangelista, Lucas e seu filho eu conheço. José Adilson, Luz Nogueira, Edivaldo Silva, Lili, Marli. Eu quero deixar um abraço bem especial para essa amada Janaína. Janaína é uma mulher de Deus, Janaína. Janaína, quando ela pode, ela está sempre comigo. A Leila também está te mandando a paz aqui. Conhece a Leila? dela. Claro. Sua linda esposa. A Joyce também está dizendo aí, fazendo elogios. Sara, linda amiga, uma adoradora. A Joyce. São pessoas, são amigos que a gente vai conhecendo, aprendendo a amar e respeitar. Priscila também acabou de entrar agora. A Joyce é uma querida. A Joyce é uma grande, a Joyce é uma advogada. O seguinte, lá no rodapé do Instagram, vocês têm aí o aviãozinho. Eu sempre digo isso nas lives, que você vai mandando o direct para a relação dos seus amigos e convidando eles para participar conosco. Muitos conhecem a missionária Sara, Regina, mas para quem não conhece, ela serve a Deus na Assembleia de Deus aqui da Missão em Curitiba. Pastor Presidente Wagner Gabi, correto? Correto. E ela é uma pregadora da Palavra de Deus e também uma estudiosa da cultura judaica, amiga da nossa família, serva de Deus muito bem recomendada e ela falou um pouquinho agora de forma introdutória como que foi o início da sua trajetória cristã, o seu amor à Palavra de Deus, o início do seu desenvolvimento na Palavra como professora da Escola Bíblica Dominical e também o estudo pela cultura judaica, o amor que ela tem pela cultura judaica. Missionária, fale para nós aí, por gentileza, sobre a importância da cultura judaica e exemplos dentro do contexto do Novo Testamento. Não se preocupe com o horário, fique à vontade e toque o barco aí e deixe a Deus te usar. Vamos lá. Bem, a importância ela é de 100%. Eu quero usar a frase de um rabino francês que eu comecei a seguir os escritos dele e descobri ali um tesouro da literatura, chama-se Felipe Haddad, um rabino francês e eu conheci por intermédio dentro de um estudo, de uma aula que eu fazia com a minha amada Mora, Rosângela Gonçalves, gosto, tenho um carinho especial pela Rosângela, conheci ela como aluna, depois descobri que a minha Mora, a minha professora do hebraico bíblico, era uma irmã em Cristo, ela é da Igreja Batista no Rio de Janeiro, enfim, uma grande teóloga, muitíssimo bem formada e um dia a Rosângela, em um dos nossos estudos, colocou uma frase do rabino Haddad, eu fui pesquisar e descobri um tesouro. Então, para falar disso, eu quero citar, fazer essa citação do rabino Felipe Haddad que está em um dos seus livros que chama-se As Parábolas de Jesus, uma leitura judaica das Parábolas de Jesus e esse foi um trabalho que eu desenvolvi também com um pequeno grupo de estudos aqui em Curitiba. Ele diz assim, se dessemos um passo de dois mil anos ao passado, se sobrevoássemos tudo o que foi dito, contado, escrito, pintado, cantado e filmado sobre Jesus, encontraríamos então um filho de Israel impregnado da tradição de Israel. Jesus, ele é judeu, não dá para desatrelar isso. Quando, no primeiro encontro, conversa que eu tive com o pastor Éder, ele tinha me pedido para a gente falar alguma coisa sobre o judaísmo moderno. Mas o judaísmo moderno é uma pluralidade tão grande que uma live não comporta. E uma coisa, o cristianismo precisa entender que não é porque a pessoa é judia, não é porque tem o sangue, a descendência de Abraão, isso precisa ser essa forma romantizada de olhar para o judeu, ela precisa cair, até para que a gente possa respeitar a cultura dos nossos irmãos. Não é porque as pessoas têm ali e a descendência de Abraão, o sangue judeu comprovado, enfim, do ventre da mãe judia que eles vão discernir o Messias, entender o Messias, muito pelo contrário. Se você pensa como cristão em uma obra missionária, hoje, você precisa se lembrar de orar pelo povo judeu. O evangelho sai de Jerusalém para o mundo, para os confins da terra. E quem vai orar pelo povo judeu? Eu gostaria de começar dizendo que amar o povo judeu, orar por Israel, é mais do que você se colocar debaixo daquela benção abrahâmica, abençoarei os que te abençoaram, é muito mais do que isso. É discernir o pensamento de Jesus na cruz quando ele diz pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, nós temos aí um embate teológico também com relação à teoria da substituição. Eu não, se o pastor me permitir, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero aqui exaltar o fato de que Jesus é judeu, ok? Então, como nós passeamos pela cultura do Oriente quando a gente pega a Bíblia Sagrada e nós lemos o Novo Testamento, mas é uma viagem em sonhos para alguns de nós. Nós precisamos entender que nós estamos falando de culturas completamente diferentes da nossa, do Oriente, da cultura oriental e da cultura ocidental. Há muitas coisas que fazem parte daquele costume que não fazem parte nossa, absolutamente não dos nossos costumes. Então, primeiro ponto, Jesus é judeu. Conforme diz aqui o Rabino Filipe Haddad, e ele, este é um Rabino que faz essa, ele tem algumas obras literárias justamente fazendo essa aproximação do judaísmo com o cristianismo. para mim é extremamente importante a obra que ele escreve. Ele usa, inclusive, como argumento na introdução dos seus livros uma obra filosófica de Martin Buber. Ele fala de um encontro eu e tu. É maravilhoso. Enfim, não vou falar de filosofia. Esse livro eu e tu, ele é muito especial. O que ele diz na sua essência? Se eu me encontro com uma pessoa, por exemplo, um policial na rua, preciso da ajuda de um policial, eu troco algumas palavras com o policial, eu não sei absolutamente nada da vida dele, nada, nada, nada. Talvez, só que ele é um policial, eu posso dar ali uma descrição física dele, conhecer o nome, qualquer coisa assim. Mas isso não é um encontro entre pessoas, não é um encontro eu e tu, um encontro eu e tu é quando eu aprendo algo, ok, com a outra pessoa, outra pessoa aprende algo de mim, é no máximo, eu estou falando de uma forma muito reduzida, mas isso é no máximo um encontro eu e isso, eu e aquilo ali, ok? O encontro que o Rabino Felipe Haddad, ele propõe, é justamente disso, desse aprendizado de culturas. E quando a gente fala de um relacionamento com Deus, é esse tipo de relacionamento que a gente precisa ter. Deus não é isso, você precisa ter um encontro onde Deus fique cravado em você e você seja conhecido e reconhecido por Deus. Então, entender a cultura judaica é se deixar envolver por ela para a gente poder entender o que Jesus está pregando. Tem muitas coisas que para nós não fazem sentido, mas para um judeu quando ele lê os escritos de Jesus faz mais sentido do que para nós. E eu vou explicar algumas coisas dentro disso que eu estou falando. Então, gente, o primeiro ponto para entender por que estudar a cultura judaica, por que entender, por que amar aquele povo. Imagine assim, eu sempre digo assim, imagine que uma verdade ela foi guardada durante anos e anos e anos e essa carta que eu estou guardando num baú, ela vai te libertar, ela vai trazer a tua carta de alforria e alguém corre risco de vida para guardar essa carta, ok? Essa carta ela é entregue para você e a pessoa correu tanto risco que diz assim, não quero mais saber, é teu, está entregue, está aqui. E aí você pega aquela carta, meu Deus, ela é a tua carta de libertação. Nós precisamos entender que o povo judeu fez isso, eles fizeram isso, eles guardaram a Torá. Independente de estarem hoje, de reconhecerem o Messias ou não, Deus não trata com ingratidão ninguém, correndo risco de vida, eles guardaram a Torá. e na Torá de Moisés tudo prefigura Cristo, tudo converge para Cristo, dali veio a nossa salvação, como nós vamos virar as costas para esse povo jamais. Isso seria cometer ingratidão, isso seria cometer o mesmo pecado que eles cometeram ao crucificarem Jesus. Nós vamos estar pecando duas vezes se o nosso coração não pudesse constranger por esse povo. Então vai além do abençoarei os que te abençoarem que é o texto conhecido do Gênesis 12. Então Jesus ele é judeu no gestual, nas palavras, nos seus ensinamentos, na forma subentendida como Jesus fala, em tudo, na coerência até a forma como Jesus dialoga com as pessoas faz parte da coerência do judaísmo, da maneira como o judaísmo se expressa, ok? E eu costumo dizer assim que a Torá corria nas veias de Jesus. É uma coisa maravilhosa. Jesus ele foi apresentado costume judaico, ele foi separado como primogênito costume judaico, ele passou pelo bar mitzvah, costume, tradição judaica. Então como que nós vamos desvencilhar o novo testamento, aquilo que está nos apresentando os discípulos são judeus, como que a gente não vai dar importância para essa cultura? Posso dar prosseguimento, pastor? Pode, pode dar prosseguimento, prossiga. Ok, então tá, então nós temos aspectos, claro gente, que 40 minutos de live, não dá para falar dessa cultura que é riquíssima com profundidade, mas então guarde isso, o primeiro ponto é esse, Jesus é judeu, ponto final, indiscutível. infelizmente tem alguns judeus que não sabem que Jesus é judeu, né, e eles têm uma surpresa, peraí, tá falando de judeu, e aqueles discípulos, são todos judeus, tá, o que é que Jesus Cristo, ele fala, quando eu disse aqui que a lei, e a lei, a Torá de Moisés faz parte da história do povo judeu, ah, eu não peguei o meu Tanar, ah, ai senhor, eu precisava muito pegar o meu Tanar, eu queria mostrar pra vocês, acho que o pastor me dá licença um pouquinho, eu vou... Pode pegar lá, enquanto ela vai pegando eu vou conversando com o pessoal. Isso, e eu vou trazer também alguns livros sobre esse assunto que nós estamos falando aqui, que pode contribuir muito pra quem quer estudar esse tema, tá, pronto, já tô de volta. Já pegou, já, rápida, hein, nem tem tempo de eu falar nada aqui, mas missionária, ó, fala mais uns três minutinhos que eu tenho muitas perguntas pra te fazer. Ok. Seja um pouco mais, assim, resumida nas respostas, porque nós vamos fazer mais duas, três, quatro, cinco lives, porque a senhora tem muito café no bule. Misericórdia. Ah, será que tem? Explica pra nós o que é o Tanar. Quero mostrar pro pessoal, isso daqui também é a Bíblia hebraica, ok? Tanar. Eu amo isso aqui, isso aqui é o Antigo Testamento, gente, é o nosso Antigo Testamento também. Esse daqui que eu tô mostrando pra vocês é da editora Sefer, tá? Sefer, beivrit, que é livro, tá? Algumas pessoas dizem Shefer, não é Shefer, é Sefer. Tanar, que é o Antigo Testamento que vem de, esse T aqui de Torá, que compreende a Torá, Nevi'im, Retuvim, ou Ketuvim. Então nós temos o Tanar de Torá, Nevi'im, que são os profetas, e Retuvim. Este é o Antigo Testamento, Olha que maravilhoso, né? Essa é a edição da editora Sefer, eu tenho aqui, ele escrito beivrit, e ao lado a tradução em português. Mas a gente também tem outros recursos, outras obras teológicas, em especial aquela trilogia, né, do Antigo Testamento interlinear, que ali você tem o hebraico e mais o, e mais o, a tradução literal no português. Mas o que eu queria dizer antes de passar as perguntas para o pastor é o seguinte, que vai ser relevante para nós aqui. Nós sabemos que Jesus é judeu, se você pegar, ele cumpriu todas as festas, pegue o Novo Testamento, leia, ele se vestia como judeu, ele falava como judeu, e a Torá corria nas suas veias. Qual é a importância disso? A importância disso é que aquilo que Jesus ensina faz parte da tradição judaica. Jesus não está falando, eu vou usar entre aspas, ok? Não vamos entender mal, o Novo Testamento escrito no grego, muito bem, nós sabemos disso. Mas eu quero dizer assim, entre aspas, Jesus não está falando grego. O que Jesus vem trazer, nós sabemos pelo Evangelho de Lucas, também pelo Evangelho de Mateus, Lucas capítulo 18, versículo de número 10, que Jesus veio buscar aquilo que se havia perdido. Cada vez que Jesus entra em uma discussão com alguém, e eu vou explicar para vocês o que é essa discussão. Pastor, me dê mais cinco minutos, que eu preciso explicar isso, porque as pessoas acham que a todo tempo Jesus está em conflito com as pessoas. Ele não está em conflito, gente. Quando as pessoas perguntam, mas o que é que você me diz a respeito disso? O que é que você me diz a respeito daquilo? Isso faz parte do pensamento judaico, da maneira como se aprende. Existe uma discussão que se chama Marloket, ok? Que vem de uma palavra, de uma raiz que quer dizer Relec, o Marloket. É uma discussão onde eu entendo que é o que nós estamos fazendo aqui, Marloket. Alguém me pergunta e eu respondo. Não é apenas confrontando Jesus que quando as pessoas ouvem um fariseu, aliás, a palavra fariseu, que vem da palavra parush, que quer dizer os separados. Os parush, os separados, eles eram separados para o ensino da Torá. Se hoje o judeu fosse classificar Jesus, vamos dar uma classificação para Yeshua, ele seria classificado como um parush, como um fariseu, ok? Ele só dizia que Jesus é fariseu. Para nós, os cristãos, é difícil de entender isso. Mas ele seria classificado como um parush, porque ele ensina a Torá. Então, quando alguém chega para Jesus e pergunta, mas o que você me diz a respeito disso? O que a lei diz? E aí Jesus, ele também responde com uma pergunta. Por quê? Isso é um marloque, tem uma forma de discussão onde eu entendo que na sua pergunta eu aprendo e você entende que na minha resposta eu aprendo. Então, de fato, o que é que eles veem em Jesus? Que ele é um mestre, um ensinador. Por isso, cravam Jesus de perguntas. E a gente não sabe disso. A gente acha que a todo tempo estão colocando Jesus na parede. E não estão. Faz parte da cultura judaica aprender com perguntas. Agora eu quero aproveitar e deixar aqui uma pregação dentro de um parênteses. Deus também faz perguntas, ok? Repare como que ele responde Jó. Ele responde Jó, capítulos 40, 41, 42, fazendo perguntas. Porque ele quer saber o que dele nós conhecemos. Jó, perguntou, 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 perguntou. E aí Deus falou assim, agora eu quero saber o que é que você conhece de mim, Jó, para que eu possa satisfazer as suas perguntas, ok? Então Jesus, ele está sempre envolvido numa dialética, tá? Numa forma de conversa que faz parte até hoje da cultura judaica, ok? Quer perguntar alguma coisa, pastor, para a gente poder continuar? Obrigado por devolver a palavra. Mas irmãos, olha, Deus está usando tanta missionária, Sarah Regina, que eu estou aqui só comendo, ó. Eu estou só comendo, comendo, comendo. E tem gente falando o seguinte aqui, ó. Olha só o que estão falando. Por favor, pastor, tem que ter outras lives sobre esse assunto. O pessoal está gostando. A tia Aninha colocou, uau! Então, aí, ó. A missionária Leila, amém! Olha que bênção. O pessoal está gostando. É o seguinte, irmãos, é porque aquele que busca, Deus dá, né? É a missionária Sarah Regina. Deus tem dado para ela essa graça, esse conhecimento e essa expertise. Então, eu quero louvor a Deus pela sua vida missionária. Amém, pastor. O fato, nós estamos sendo muito edificados nessa live, muito edificados. Mas eu queria te fazer uma pergunta. É assim, o pessoal que está nos assistindo, e tem gente que vai assistir a gente depois porque eu estou gravando essa live. Ok. E depois eu vou te mandar o link e a senhora tem liberdade de compartilhar na sua rede de contatos e vai ficando no Instagram. Essa gravação, para quem não assistiu ao vivo, assisti depois. Mas é o seguinte, tem gente que está nos assistindo agora e tem uns que vão assistir depois na gravação e eles, quando vê assim a senhora falando, eles falam assim, meu Deus, me usa que nem o senhor usa essa missionária. O que eu faço para ensinar e para pregar com esse know-how, com essa capacidade que o Espírito Santo dá. Então, eu queria te perguntar o seguinte, dá umas dicas para quem está te ouvindo e tem uma chamada para o Ministério do Ensino e da Pregação, ou os dois ao mesmo tempo, e quer se aprofundar nos estudos bíblicos, sobretudo nos estudos da cultura judaica. Dá umas dicas relevantes para o pessoal da live aí. Duas. A primeira delas é ouvir. As pessoas sempre falam assim, mesmo, pastor, quando eu não tinha nenhum básico teológico, oh, então, que faculdade que a irmã fez, tal. Se eu disser para o pastor que muito eu aprendi ouvindo e a palavra, oh, Bíblia maravilhosa que nos ensina que a gente precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, né? Então, pastor, eu frequentava as escolas bíblicas de obreiros da minha igreja e sempre comi, aprendi muito com mestres da palavra e até hoje aprendo. Eu gosto de ouvir mestres, mestres, sabe? Então, eu acho que ouvir bons, boas pessoas, bons pregadores, ok, ler, nem se fala, né? Mas uma amiga muito querida e eu tive uma única oportunidade de encontrar, aliás, a tia Aninha colocou ali, eu só sou aluna. Morar podia ser a tia Aninha, né? A tia Aninha é uma boa morar. Morar to vá. Pastor, só voltando aqui no assunto, a irmã querida Sara Alice Cavalcante, que é uma grande pregadora da palavra de Deus, eu tive a oportunidade de encontrá-la uma vez na cidade de Londrina, onde eu estava ministrando e a irmã Sara Alice também ministrando. Sara Alice é outra mulher que ama a cultura judaica e ela vai anualmente para Israel, ela evangeliza em Israel, né? E uma vez perguntaram para a irmã Sara numa escola bíblica de obreiros em Londrina, qual era a melhor versão da Bíblia sagrada para a gente poder estudar. A irmã Sara respondeu assim, é A, C, L, é aquela que você compra, aquela que você compra e lê. Irmãos, a Bíblia não se aprende por osmose, quem dera a gente pudesse, como Jacó, recostar a cabeça de uma pedra inteira, lindos sonhos, a Bíblia sagrada se aprende lendo. E aí você precisa crer que o Espírito Santo de Deus ele vai falar com você porque, lógico, né? Ele é a inspiração, vai falar com você e você vai começar a entender o texto sagrado. Agora, com relação ao hebraico, de fato, é difícil, não é fácil. Mas qualquer coisa que você faça com determinação, nessa semana eu falava para a tia Aninha, sabe o que é uma mãe de três filhos? e toda a responsabilidade de casa, parar para estudar, meu Deus, pastor, não é fácil, nunca foi fácil para ninguém. Ame aquilo que você faça, que você se propõe a fazer. Começa do Aleph Bait, não tem problema, começa do zero, não coloca prazo, só diga assim que você vai chegar lá. Sabe? Não estipula prazo, leva o tempo que for, não se importa se as pessoas se diminuírem, te diminuírem, não se importe com nada disso. A gente não tem compromisso com o que as pessoas pensam da gente, você tem que ter compromisso com Deus, e você é aquilo que Deus diz que você é. Então, ouça bons mestres, ouça bons mestres, e leia a Bíblia Sagrada, ou vamos inverter a ordem, leia a Bíblia Sagrada, e ouça bons mestres. A gente precisa aprender a começar, pastor, com aquilo que a gente tem na mão. Esse é o nosso erro, a gente sempre projeta grandes coisas, mas todo projeto começa pequeno. comece com aquilo que você tem na mão. Eu acho que é esse o... Duas dicas. A sua amiga aqui, a Elayne, está dizendo que gostoso te ouvir, minha amiga. Saudades. E a tia minha colocando os emotions aqui, com o coraçãozinho. E agora também entrou a Rayara, eu acho que é Rayara, eu acho que é assim. Se eu tiver que colocar na altura, me corrijam aí, pessoal. Deixa eu falar, dar um beijo pra Elayne. A Elayne é uma grande professora de inglês, ok? Eu tenho uma história linda com a Elayne, porque ela ensinou a minha filha na Beatriz falar inglês. É inesquecível, tá, Elayne? Tu és uma amada do coração do pai. Obrigada por você estar aqui agora. o Alencar Carlos da Silva tá dizendo amém, a Leila Maravilha e também a Vanessa Cavallari e a minha amiga ali de Santo André, ABC Paulista, dizendo, Pastor Éder, nosso mestre. Deus abençoe vocês. Pessoal, entra no direct aí, que é o aviãozinho, manda pro pessoal da sua rede de contatos, convida eles pra participarem da live, porque já passaram-se 43 minutos. Ah, Jesus. Pastor, nós não falamos nada da cultura. Não, mas é o seguinte, quando a coisa é boa, a gente não vê a hora passar. Se o pessoal tá gostando da live, deixa um comentário, deixa uma mensagem, põe um emotion aí, participe, interage conosco. Olha, missionária, deixa eu já falar aqui rapidinho. Sim. Será topa fazer futuramente mais outra live? Vamos, claro. Me diga uma coisa, a pessoa começa a estudar a cultura judaica, o evangélico, o crente em Jesus, tá estudando, 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 estudando. Dá umas dicas pra nós aí, como é que a gente vai encontrar o equilíbrio nos estudos da cultura judaica pra gente não se tornar um judaizante. Eu tô usando o termo judaizante entre aspas, assim, vamos mergulhar nesse estudo da cultura judaica, vamos nos aprofundar no estudo do mesmo, todavia, a gente tem que ter um equilíbrio. Dá uma dica aí, como é que a gente encontra esse equilíbrio? Primeiro, o paradigma é a Bíblia Sagrada. Ok. Se o nosso paradigma for qualquer outra coisa, não serve, pastor. Primeiro, da Bíblia Sagrada pra lá. Então, à medida que a gente tem estrutura, Bíblia Sagrada. Depois, um bom incentivo, leia Gálatas, a Epistola aos Gálatas. ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Quando nós temos o conhecimento da graça, da doutrina da graça, nós podemos tranquilamente transcorrer pra entender essa cultura. Agora, não dá, pastor, eu reforço mais uma vez pra desassociar Jesus da cultura judaica. Eu sei, pastor, que agora eu tô falando algo espiritual, que seria muito mais fácil para um ortodoxo ou ultra-ortodoxo, cada um na defesa da sua fé, rasgar Jesus da sua... Porque a tia Aninha tá aqui, ela teve várias vezes em Israel e andando pelas ruas de Jerusalém, eu conversei com a minha mora, Rosângela, e eu disse, Rosângela, que engraçado, parece que eles rasgaram Jesus do rol de membros, né, da sua membresia. Também eu gosto muito de desmistificar essa ideia, pastor. Às vezes, infelizmente, né, uma outra cultura, o muçulmano, ele tem mais respeito pela figura de Jesus do que um próprio, do que um judeu. Pelo amor de Deus, eu não estou generalizando, eu estou dizendo a realidade, tá? Com muito respeito, porque o judaísmo hoje, ele é uma pluralidade, tá? Nem quero entrar nesse mérito aí, mas essas vezes é a impressão que a gente tem. Então, quem vai pra Israel tendo, é pra ter aquela noção, nossa, eu tô em Israel, tô na Terra Santa, aqui todo mundo ama Jesus. Isso não é real, gente. Pra que isso aconteça, a palavra precisa se cumprir e eu e você fazemos parte desse processo, tá? Como eu disse no começo, que eu acho que resume muito bem, amar esse povo, orar por Israel como nação, por cada pessoa de Israel, porque há um remanescente fiel. E eu não posso ignorar a palavra do Senhor, tá? E o que que me traz de equilíbrio? O pastor falou um ponto de equilíbrio. Pra mim, um ponto de equilíbrio para o estudo da cultura, primeiro, primeiro, é a palavra de Jesus na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aí, ter a Bíblia Sagrada como paradigma. O que que me leva a amar essa cultura? Romanos 11, gente, tá? O apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta. Acaso Israel tropeçou para que ficasse caído? De maneira nenhuma. Tá? Aí nós teríamos que entrar em outras áreas da teologia e não vamos fazer isso. Mas é essa palavra do apóstolo Paulo. De maneira nenhuma. Israel não tropeçou para que ficasse caído. Então, quando você tem a Bíblia Sagrada como paradigma e ela está muito bem alicerçada no teu coração, você pode transcorrer com alegria dentro dessa cultura. E mais, tá, pastor? Porque a minha experiência dos últimos anos tem dito o seguinte, e eu preciso falar isso. Nós criticamos um povo porque os achamos ritualistas. E sabe o que eu aprendi, pastor? Tive oportunidades maravilhosas de estar com alguns rabinos. Eu vi um ritual que me deixou maravilhada. Temos tempo para eu falar nisso, pastor? Posso falar? Deixa eu ver aqui. Já estamos com 48 minutos. Vai tocando o barco, vai tocando o barco que o pessoal está dizendo o seguinte, por favor, parte 2. A gente vai ter que fazer mais live. Toca o barco aí. Então tá bom. Então deixa eu falar rapidinho. Quando eles vão fazer antes das suas orações diárias, é uma coisa lindíssima, gente. Quando eles colocam aqui o terlim aqui na testa amarrado com uma fita de couro e eu posso falar muito bem disso, como é que é esse compartimento lá dentro, o que tem aqui dentro. E aqui no braço também, aqui o da cabeça tem quatro compartimentos com quatro versículos da Torá e o do braço um só. E tudo isso tem um motivo. Sete voltas com aquela fita de couro no braço e aqui na mão. É lindíssimo, pastor. Eles escrevem o nome Shaddai. Aqui faz a letra China. Aqui com uma amarração completa a letra Dalet. E aqui no finalzinho o Yud que faz a palavra Shaddai. Eu vi aquilo e falei meu Deus, que coisa mais linda. Por que a palavra Shaddai? Porque pra Abraão Deus revelou como é o Shaddai. Por isso que nas mesosá, nas portas, né? Tem a inscrição Shaddai. Shaddai é um nome santo para o povo de Israel. Por quê? Porque Deus se revelou a Abraão no capítulo de número 17 quando ele fez o pacto. Quando ele fez o pacto com Abraão ele se revela como é o Shaddai. E o êxodo o êxodo confere isso. Eu me revelei a Abraão êxodo 6 a Abraão Isaac Jacó como é o Shaddai porém pelo meu nome não me fiz conhecer. Então eu vi todo esse ritual e sabe o que eu entendi, pastor? Que há muitos rituais que os nossos irmãos judeus fazem que são respaldados pela palavra. Nós, em contrapartida, criamos muitos rituais que vêm da nossa cabeça e que não são respaldados pela palavra. Então nós somos aquele que está tentando tirar a trave do olho de quem mesmo? Quando nós temos aqui uma trave no nosso olho, então, por favor, vamos ter conhecimento. E o que Jesus vem resgatar fazendo eco à própria cultura judaica é isso, pastor. É essa humanidade. quando ele fala para os parux quando ele fala para os fariseus quando ele fala para o povo de um modo geral o que ele está resgatando a humanidade que a Torá conferiu para o povo. Ok? E a gente não sabe disso. Eu poderia falar aqui dar um dos exemplos e se tiver uma segunda live a gente fala sobre as citações de Jesus até, por exemplo, na controvérsia do sábado. Não vou falar nada sobre o sábado, pastor. O que eu quero dizer é que quando Jesus ele fala ele está fazendo eco à própria fé do povo judeu, gente. Ele declarou eu não vim abrogar a lei eu vim cumprir a lei então a Torá está nas veias de Jesus. Ele diz assim que nada da Torá vai ficar sem se cumprir aleluia e se cumpre nele toda a lei glória a Deus porque o fim da lei é Cristo fim e finalidade para a justiça de todo aquele que nele crê nenhum nós infelizmente traduzimos como tio ou jota é o iud que é correspondente ao iota no grego o iud, gente que é a menor letra do alfabeto hebraico que para nós é uma vírgula aí tem gente que traduz isso como tio como ponto do i Jesus está dizendo que nem a menor letra do alfabeto da Torá vai deixar de ser cumprida ele veio cumprir ele não veio abrogar ok então nós vamos continuar depois é o seguinte o pessoal está dizendo assim tem que ter outra live porque hoje foi só a introdução tem gente dizendo parte 2 e o Instagram está me dizendo que já foram 52 minutos como a gente tem 8 minutinhos eu vou pedir para a senhora fazer as considerações finais em 5 minutos deixe o seu contato porque quando acabar a pandemia a sua agenda vai ficar cheia de convite tá o pessoal aí a agenda missionária Sara Regina ela já pregou nas festividades da nossa igreja sede e também da igreja onde eu estou representando o nosso querido pastor Davi II a Janaína escreveu aí parte 2 por favor a Vanessa Cavalari está batendo palma e a Elane está dizendo parte 2 a gente vai ter que fazer parte 2 mas vamos agendar então o parte 2 mas por gentileza faz as considerações finais em 5 minutos então vamos lá deixa só porque a gente vai deixar o povo com vontade de quero mais deixa também o seu contato porque é o seguinte deu uma hora o Instagram ele corta e a imagem desaparece não é eu que corto não viu ok então vamos lá então deixa eu fazer eu preciso falar porque eu praticamente não falei poderia falar de muitos outros textos que Jesus ensinou no Novo Testamento que é um eco da própria cultura mas como eu falei nessa forma de discussão no Mark Lockett que vai esclarecer para nós muito da forma como Jesus ensina eu quero dar um exemplo no Antigo Testamento para vocês verem como que realmente Jesus ele está dentro de uma cultura de uma maneira de ensinar Salmo de número 62 versículo 11 diz assim uma coisa disse Deus duas vezes ao ouvir que o poder pertence a Deus esse é o Salmo de número 62 como que Deus disse uma vez duas vezes eu ouvi isso faz parte da cultura judaica é o Mark Lockett que vem da raiz Relec ok que me permite aprender com a outra pessoa uma vez disse Deus que vez Deus disse por meio da Torá uma vez Deus falou por meio da Torá duas vezes eu ouvi por meio das discussões que se travam em torno da palavra de Deus se nós abríssemos aqui uma mesa de perguntas e respostas todos nós aprenderíamos uns com os outros sabe qual é o nosso problema nós não temos humildade suficiente para aprender com os outros mas Jesus ensina isso na maneira como ele ensina gente Jesus não estava a todo tempo colocando as pessoas na parede ou vice-versa Jesus estava ensinando que coisa maravilhosa ele é maravilhoso inclusive na controvérsia do sábado ele prova gente que os discípulos não estão agindo fora da lei ele cita uma lei do Deuteronômio e ele reconta uma história tudo isso faz parte da exigese judaica da maneira como eles dialogam até hoje das discussões rabínicas ele evoca uma história lá do Antigo Testamento eu queria tanto falar disso mas não vai dar tempo e nessa história ele cita de Davi quando ele vai ao sacerdote e ele cita os pães da proposição que não tem nenhuma tradução no português para a palavra original que está escrito ali a gente fala bom teólogo pão da proposição pão da presença pão da propiciação mas o que está escrito ali é lehem panim lifnei pães de faces diante do Senhor pão de faces gente sabe o que Jesus estava falando porque ele estava falando do relacional da humanidade ele estava falando não de coisas frente a frente mas de pessoas frente a frente porque um dia nós vamos estar frente a frente com Deus que coisa mais linda então Jesus estava tentando resgatar no coração daqueles fariseus a humanidade deles aleluia glória a Deus e essa forma de ensino é uma forma de ensino totalmente dentro da cultura judaica onde eu respondo onde Jesus respondia com uma pergunta e assim alguém poderia aprender e o aprendizado ele vai tomando proporções maravilhosas eu acho que é uma boa conclusão deixa o seu contato para o pessoal te achar porque quando terminar a pandemia eu já vejo a sua agenda hiper lotada até o arrebatamento da igreja vamos lá então sarareginacruz arroba sarareginacruz tudo junto sem h tem muitas amigas minhas aqui no instagram elas já conhecem meu endereço no instagram meu telefone então contato de whatsapp 41 9 9 670 0710 eu não atendo muito pelo messenger muita gente manda recado pelo messenger mas eu quase não vejo messenger porque não dá tempo e o facebook sarareginacruz eu sou muito simples eu não ponho nome adiante de mim eu sou sarah uma serva do senhor que amo jesus christ que tem um lugar nas nações celestiais eu sou assim tá basicamente isso pastor mas como tem muitos amigos meus aqui eles tem meu contato aqui de whatsapp quero deixar um beijo para todas as minhas amigas que fizeram parte dessa live tá bom janaína elaine a angela que entrou aqui agora e tânia que eu vi ali enfim tia aninha querida vai ser um prazer estar contigo na terça-feira deus te abençoe tá a vanessa cavalar escreveu burra acabou e a leila tá te mandando beijos e a tia aninha tá mandando as mensagens hebraicas mas alto shalom vrachá janaína também quem mais é raiara o pessoal tá mandando aqui os cumprimentos eu quero agradecer a deus a sua vida quero agradecer a deus a vida do seu digno esposo dos seus três filhos da sua querida mãe missionária santa e louvar a deus pelo ministério que o senhor tem lhe dado para manejar essa palavra como obra de valor que não tem do que se envergonhar que maneja bem que corta reto a palavra olha estamos alimentados abastecidos e com vontade de quero mais então hoje foi uma introdução hoje nós fizemos aquele cardápio introdutório e depois teremos o prato principal e depois faremos a live da sobremesa combinado? quem? combinado pastor aos meus queridos irmãos internautas vou deixar esta live gravado no instagram e vou mandar também o link da gravação para a missionária Sara Regina Cruz serva de deus que o senhor tem usado na palavra pregando ensinando e com habilidades nas culturas judaicas um forte abraço Deus abençoe a paz do senhor Jesus a paz do senhor Jesus para todos Deus abençoe para todos